Culpa e castigo Lei de Italião Purgatório terrestre Reencontro certo com equívocos O fio do novil abandonado se expõe A contrissão na alma clama reparação Não é o lugar nem hora, é o trabalho A exigência na memória imortal Despertai, tudo é justo e claro Ineludível justiça na lâmina fatal Ninguém levará o fardo de outrem É a lei das responsabilidades a agir Obrigação assumida a tarefa por fazer Protelar é possível, não conveniente Culpa e castigo Serviço e recompensa Palavras nestas páginas e na prática Lágrimas e dores Sorrisos e júbilos Joelhos ao solo Em súplicas e gratidão Sene Júnior em 28 de janeiro de 2006 Às 5 horas e 45 minutos Na chácara do André Contentar-se Conta-se que experiente explorador Desbravava ambientes inóspitos e exóticos Onde buscava desvendar antigos segredos e civilizações extintas Neste afã Descobriu um valiosíssimo tesouro de Jade Que passou a ocupá-lo como nunca Tinha que guardá-lo, zelá-lo, transportá-lo e até adiar novas expedições Então passou a ter um peso sobre seus ombros Como nunca houvera em sua vida Não mais teve paz e disposição para novas empreitadas Tentando resolver o problema Meditou bastante e encontrou a solução Para o dilema Ao ver uma criança que passava Ofereceu-lhe aquele valioso tesouro Reouve seu entusiasmo, tranquilidade E continuou a desbravar antigos segredos Caro amigo, esta lição busca nos mostrar Que devemos almejar o máximo E contentar-nos com o mínimo Alcançar o infinito com os dons Que nos foram ofertados por Deus E dar-nos por satisfeitos Com o que podemos efetivamente Realizar Ou carregar conosco Sem nos embaraçar a caminhada Ter sem reter Se não vamos nos sobrecarregar Como o explorador da história Que passou a ter que optar Entre o ideal e o momento fantasioso da posse Mensagem de Irmão Francisco Psicofonia de Paulinho Em 5 de 6 de 2003 Às 20h No Centro Espírita Pedro Vieira A Rua das Araras Jardim Primavera Telefone 3701 7127 Música Música Obrigado.